J. James, áudio e vídeo. 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 Ela é topa essa mulher, a rainha do piseiro, com sua volta no pé Ela chega de perete, vai chamando a atenção, vai dançando e rebolando, arrasando os corações Ela tem padrão de elegância, ela é topa essa mulher, com sua volta no pé Já vem chamando a atenção, a rainha do piseiro no porro é sensação Bora cá sim, bora lá naquele abração